De ônibus executado, exclusivo, novas imagens podem mudar o rumo da investigação. Cala, Gabi, o olho na tela, o olho na bande. Ô, boi, vai, vai, boi, convando. São 13h09 da manhã. Repare nesse carro preto que passa pela rua no bairro Cidade Dutra, Zona Sul de São Paulo. O veículo vira à direita e some do alcance da câmera. As imagens conseguidas com exclusividade pelo Brasil Urgente mostram que sete minutos depois ele volta. Observe que logo à frente tem dois homens que parecem se comunicar com quem está no carro. A dupla atravessa a rua e para na esquina. O veículo segue e, mais uma vez, desaparece. Como está chovendo, os suspeitos se deslocam até uma casa protegida por um toldo. E ali ficam. É nesse momento que a vítima tira o carro da garagem, estaciona às margens do rio e volta para fechar o portão. Dois bandidos aparecem e anunciam o assalto. O motorista de ônibus é cercado. Durante a ação, uma outra câmera, com áudio, registrou o diálogo da vítima com os criminosos, que queriam dinheiro. É quando um dos bandidos, a queima-roupa, faz o primeiro disparo e exige a chave do carro. O bandido dispara mais duas vezes no motorista. Ele e o comparsa fogem a pé e levam apenas a chave do veículo. Essa outra câmera mostra que, no momento dos tiros, aqueles dois homens, vistos na esquina, no início da reportagem, deixam o local. Eles caminham tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Não aparentam susto com o som dos disparos. Esse comportamento chamou a atenção da delegada responsável pelo caso. E mudou os rumos do trabalho policial. Datena, com as novas imagens obtidas pelo Brasil Urgente, a polícia tem agora uma nova linha de investigação. Um possível crime de mando ou acerto de contas. E pelo menos cinco pessoas podem estar envolvidas na morte do motorista de ônibus. Olha, eu confio muito nas informações da Carla Rabiu. Vendo à primeira vista, parece um crime de roubo e maldade. Mas pode ter sido... Confio muito no que a Carla Rabiu disse. Entendeu? Depois nós vamos dar uma matéria completa em que a polícia fala sobre isso também.